Olha só a quantidade de trânsito que o motorista da região leste da Grande São Paulo nesse momento enfrenta para acessar a capital paulista. A Thayna Falcão está num terminal de Santana, Zona Norte de São Paulo e tem as informações ao vivo. Bate, aqui na Zona Norte a gente acompanha os passageiros que estão chegando aqui no terminal Santana e muita gente, Bate, chegando aqui desavisado. Na verdade, pessoas que ontem tiveram essa confirmação da greve, mas que chegaram aqui para ver se de fato ia acontecer, não acreditavam que a greve ia acontecer da forma e que está acontecendo nessa dimensão. Muita gente vindo para cá em ônibus de cooperativas que circulam pelos bairros. A gente acompanha aqui o pessoal chegando, indo para o metrô e o metrô por aqui, Bate, do outro lado da rua está praticamente vazio, porque não está circulando, nenhuma estação não está funcionando, né? Então, o pessoal chega aqui para pegar ônibus, não tem. Vai para o metrô, também não tem como sair de lá. E aí a única alternativa ou é avisar no trabalho que não vai trabalhar hoje, ou então procura uma outra forma de chegar no seu compromisso, busca aplicativos de carros, táxis, para poder seguir com o dia normalmente. Mas o que a gente vê por aqui é muita gente chegando decepcionada, Bate, quando chega aqui e vê que de fato a greve foi colocada em prática, como não era previsto, já que existem aí duas liminares da justiça impedindo a greve, tanto a de ônibus, quanto o pessoal do metrô também, de praticar essa greve da forma como foi colocada. Essas decisões foram ignoradas pelos dois sindicatos, tanto pelo sindicato dos motoristas e trabalhadores rodoviários, também quanto pelo sindicato dos metroviários. A gente vai acompanhando aqui o pessoal conversando, está arrumando algum jeito de trabalhar, já sabe da greve, né? Já. No momento eu já me informei, não tem ônibus para ir para o trabalho, nada, nada. Eu vou para o centro de Jabaquara, Santa Cruz. Ah, vamos ficar aqui até as oito, e aí se estiver bem, se não estiver, a gente volta para casa. Mas pelo que está vendo, não tem ônibus não mesmo. Vai esperar até as oito então, né? Até as oito. Porque pelo que a gente informou pela TV, a partir das oito vai ser liberado algum, mas não é certeza ainda. É isso, Bati. O pessoal acompanhando pelo noticiário, pela Record TV também, a situação da greve aqui em São Paulo. É dessa forma que as pessoas estão sabendo da greve, acordam, ligam a televisão e veem que de fato a greve está acontecendo. Porque como eu disse, muita gente não acreditava que a greve fosse acontecer nessa dimensão. Porque são muitas das vezes em que greves são anunciadas e não acontecem, né? E de última hora os sindicatos decidem não colocar em prática, ainda mais com essas decisões de multar os sindicatos. Uma das multas é de 300 mil reais por dia, a outra de 100 mil reais. Ainda assim, os sindicatos decidiram colocar a greve em pauta.